Música E se você estiver caminhando pelo seu prédio ou pelo campus da FSM e encontrar este ovo aqui, preste atenção, pois ele pode estar premiado. Bom, desde o ano passado que nós fizemos a Caça aos Ovos, é uma promoção da editora que visa uma aproximação maior com o público, com a comunidade acadêmica. E além disso, a gente quer proporcionar que as pessoas, além do seu centro, da sua unidade, do seu setor de trabalho, conheçam outros pontos do campus também através dessas dicas. No Facebook da editora a gente já tem colocado desde a semana passada algumas pistas, então as pessoas estão podendo conhecer também outros locais onde vão ter prêmios e brindes espalhados por aí. Além de brindes, a gente tem alguns serviços também, alguns restaurantes que estão participando, salão de beleza, é bem diversificado os brindes. E se o ovo for premiado, você pode retirar o seu brinde na sede da livraria da FSM, localizada perto do arco, na entrada do campus. Tchau, tchau, tchau.